Música Senhor presidente, saudando o presidente, quero saudar toda a mesa diretora, os demais colegas vereadores que estão prestigiando o meu grande expediente, muito obrigado pela presença de vocês, meus colegas, saudar as pessoas que estão nos assistindo, também pela TV Câmara, e os presentes que estão aqui hoje, hoje, quero cumprimentar aqui o patrão do CG Fagundo dos Reis, o patrão Paulo, que está aí, Paulo Rosa da Silva, meu primeiro sota capatácio, o Darcy, Jorge da Silva, foi várias vezes patrão do CG Fagundo dos Reis, nossa prendinha jovem, a linha juvenil, Elisa Zanotelli da Silva, muito obrigado pela presença, nossa prenda, e quero dar um cumprimento especial também para a Gilda, que está aí, prestigiando o meu grande expediente, onde a gente vai, mais no final, fazer uma homenagem para o CG Fagundo dos Reis, com muita alegria, Gilda, que a gente faz essa homenagem, posteriormente, mais tarde, mas lhe agradeço a sua presença, a sua disponibilidade de vir aqui, a gente sabe que você é uma batalhadora, um movimento tradicionalista, e principalmente para o CG Fagundo dos Reis, você está sempre lá nas coisas boas do CG, e nas dificuldades também para ajudar. Quero também saudar ali a Gabi, a Dani e o Pedro Caetano, meus filhos que estão prestigiando, também depois vou falar no CG deles, que foram prendas lá do Fagundo, as duas moças ali, minhas filhas, enfim, a todos aí que estão aqui hoje na casa, a minha assessoria que está aqui presente. Mas, eu quero, antes de começar minhas homenagens, eu quero fazer um comentário, um comentário político. Nós, vereador João, nós temos vivendo uma situação nunca vista no país, na questão da política e da economia, do desvio dos recursos públicos, e todo dia nós temos praticamente, nos últimos tempos, todos os noticiários e todos os canais de comunicação só falam praticamente nisso. E pessoas presas, enfim, e até que no Estado do Rio Grande do Sul está acontecendo também essas coisas que estragam a nossa imagem, a imagem do gaúcho, do gaúcho que é correto, que é honesto, que vai na campeira, que vai lá no campo, e também o gaúcho da cidade, que também trabalha, luta aqui. Então, muitas vezes, envergonha nossas tradições, o nosso Estado, alguns políticos, como está acontecendo agora na Assembleia Legislativa. E, então, quero dizer a todos que estão nos assistindo, que nós temos políticos honestos ainda. nós temos algumas pessoas lá em Brasília que nunca são citadas, que são pessoas corretas. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul também muitas pessoas boas na política, como temos aqui em Passo Fundo. E eu quero destacar, quero destacar uma dessas parlamentares, que é uma pessoa, uma deputada jovem, que é a nossa do PPS, a Anne Ortiz. é uma guria nova que começou jovem na política, sendo eleita a primeira vez em Porto Alegre como vereadora, posteriormente concorreu agora na última eleição para deputada estadual, foi eleita deputada estadual. É a deputada que conseguiu e que acabou com o pagamento vitalício aos governadores, aquela pensão que o governador ficava quatro anos, ficava ganhando e passava para a família. e quantos milhões o Estado arcava com isso. Então, graças a Deus, graças a deputada do PPS, a Anne Ortiz, conseguimos fazer isso e acabar com esse pagamento do dinheiro público ao político por resto da vida. A aposentadoria dele por quatro anos. Quanto trabalhador, todos nós trabalhamos 35 anos para poder se aposentar. É uma deputada que trabalha em várias comissões na Assembleia. Ela está agora com um projeto que foi aprovado na Câmara, porque hoje em dia a população está o quê? A gente vê todo mundo endividado. As pessoas reclamando que estão sem recursos, geramentos aposentados, todos com empréstimos. E ela fez um projeto em Porto Alegre para começar nas crianças de hoje, nas escolas de Porto Alegre, para implantar o projeto onde as pessoas, as crianças vão ser ensinadas a economizar, aprender, ganhar o dinheiro e saber onde aplicar o dinheiro. E esse projeto está protocolado também na Assembleia Legislativa para ser aplicado nas escolas estaduais, para toda a rede estadual. Então, eu queria fazer esse pequeno comentário da política, eu acho que é interessante a gente também dizer que existem pessoas corretas, pessoas que querem trabalhar, que vão lá para defender a sua população e o seu povo e o seu eleitor. Também, senhor presidente, nós tivemos o ano passado falando com o prefeito Luciano e ele foi, vereador Paulo, junto com o nosso grande vereador dessa casa e ex-vereador agora, o Edson Nunes, foram lá a Brasília buscar recursos, buscar, pediram lá em torno de sete academias para Passo Fundo. Eu, naquela época, sugeri ao prefeito que ele levasse algumas academias para o interior, para os distritos de Passo Fundo. E algumas, já estão aí os recursos, vão ser instaladas em alguns distritos do interior. E naquela oportunidade, a gente protocolou e pediu para ele também que instalasse uma lá no Parque Farropilha. Tem no Bairro São José, o Parque Farropilha é um bairro pequeno, mas precisava de uma academia ao livre. E tive essa semana resposta, onde a secretaria do planejamento me comunicou que veio esta academia, então, esse recurso para instalar lá no Parque Farropilha. Então, aquela comunidade também vai ser beneficiada com isso, só porque os colegas e as pessoas, aliás, os colegas, não, as pessoas que estão assistindo e quem está aqui na casa hoje, o vereador, ele tem um limite de projetos, ele não pode fazer um projeto que vai ter recursos que não está no orçamento do município. Então, muitas vezes, a população nos pede e nós não conseguimos, da Lallana, fazer aquela, nós encaminhamos que seria um mini projeto, que é o pedido de indicação, sugerimos lá que seja feito isso e isso naquela comunidade, naquela rua, naquela entidade, e o prefeito estuda e se tiver a possibilidade, ele faz. Então, nós fizemos essa indicação e graças a Deus essa comunidade está sendo beneficiada. E também, agora, eu vou entrar num assunto que é muito interessante para a nossa região, ali, vereador Patrício, nosso presidente. Vossa Excelência, também foi um dos grandes batalhadores conosco, e várias mobilizações foram feitas na época para que não fizessem o que fizeram com a BR-285, para não fazer o que fizeram com o São José e o Parque Farrupilha, para as comunidades, onde, impedindo o acesso, praticamente, a BR-285 e o bairro São José, onde trancaram a Avenida Sinembu. Mas, infelizmente, as pessoas que tinham que trancar, podemos dizer assim, não deram muita atenção para aquilo, na época, que o projeto que foi feito era totalmente diferente do que está hoje ali. E trancaram a Avenida Sinembu e o DENIT só largou a entrada e a saída para a comunidade do Parque Farrupilha pela rua de Acu e pela Moron. E é uma dificuldade grande, gente, vocês vão ver agora nas imagens, e faz tempo que a gente está lutando com isso. E eu convidei, então, o secretário da Segurança, o secretário do Meio Ambiente, o proprietário da Inglas, e agora, na segunda-feira, nós fizemos uma visita lá para ver uma melhoria naquele local. E o secretário também nos prometeu, colegas vereadores, que eles estão agora, essa questão de muito acidente que está tendo no centro, nas vilas da cidade, em alguns lugares não tem placa de sinalização, o vereador Paulo Neck. Então, ele vai começar lá pelo bairro Parque Farrupilha, a revitalização de todas as ruas onde as pessoas têm que parar com os veículos. Que 70% das ruas não tem placa em quase todos os bairros da cidade. Então, vai ser feito esse trabalho também com a Secretaria de Segurança e vai começar lá pelo Parque Farrupilha essas placas em todos os lugares que tem que sinalizar. Mas, eu quero agora com meus amigos lá, o Miqueia lá, coloque, Miqueia, o trabalho que nós fizemos segunda-feira de manhã lá nesse local que vocês vão ver a dificuldade daquelas pessoas para entrar e sair do bairro lá e ligar até o Solis Gonzaga e vice-versa. Como a entrada do Parque Farrupilha está trancada devido à duplicação da BR-285, o único acesso ao bairro é por este ponto. Mas, conforme o vereador Pedro Danelli, com o fluxo intenso de veículos, o número de acidentes também é grande. Quando foi feita a duplicação da BR-285, o projeto original continuava livre a Avenida Sinimbu que saiu na BR-285. Mudaram o projeto, ficou trancado a saída da Sinimbu para lá, então todos os veículos que saem do evento do Solis Gonzaga, do Parque Farrupilha para sair para o centro, para o Bairro Sunze, tem que passar por aqui da mesma forma que tem que entrar por aqui, por este acesso. Só que não tem condições, os caminhões não conseguem fazer a entrada, o retorno lá é muito pequeno também, não conseguem fazer e diariamente dá acidente. Ano passado um carro caiu, bateu, foi dentro do portão dessa residência, naquela ali também já aconteceu. Então a situação é muito complicada aqui para as pessoas passarem. Não tem como nós continuarmos mais dessa forma. Então nesse sentido nós chamamos aqui o secretário de segurança do meio ambiente, até porque tem esses pédicoqueiros aqui e a empresa aqui da Inglas, o seu proprietário, o seu diretor para nós em conjunto trocarmos as ideias que podemos fazer. O secretário de segurança pública disse que a administração deve fazer um estudo para verificar a melhor forma de solucionar o problema. Nós temos que fazer um estudo bem aprofundado, vamos trazer aqui o engenheiro de tráfego, o engenheiro Gustavo, para que a gente conjuntamente com ele podemos fazer um estudo para tentar resolver a situação. vamos verificar também a situação daquele pedaço, daquele trechinho da rua São Judas Tadeu que não é asfaltado, a gente quer saber o porquê que não foi ainda trabalhado através da matrícula daquele terreno ali para ver a possibilidade de nós fazer com que o trânsito que sai do bairro Farrupilha e que se dirige até a BR-285 seja feito por aquela travessa. Se nós conseguirmos fazer isso vai diminuir sensivelmente aqui esse cruzamento que vai diminuir também os problemas que eles vêm enfrentando. Independente do que for feito um tratamento fazer com que os veículos reduzam a velocidade talvez melhorar a sinalização a gente vê que nós temos algumas árvores no meio da rua Moron que também tem que ser feito um estudo da viabilidade de retirar alguns exemplares para que melhore esse acesso. Mas é como eu falei é um trabalho bem bem aprofundado para que seja feito uma vez só e que não cause problemas problemas não vai causar mas que a gente resolva o problema atual. João Darcy acrescentou ainda que não tem um prazo para que as obras aconteçam mas o estudo inicia em breve. O estudo a gente inicia rapidamente o trabalho nós vamos vir aqui com brevidade vamos levantar largura dimensões enfim isso a gente faz eu não posso trabalhar com prazo porque nós temos tantas frentes que nós estamos trabalhando mas podemos tranquilizar aqui a comunidade local de que alguma coisa será feita. Então tá aí pessoal já é pela segunda vez terceira vez que nós temos aí mexendo e tentando resolver esse problema naquele espaço lá. Pois não vereador Paulo Neco? Obrigado vereador Pedro. Vereador Pedro vamos e nem diz o camarada vamos começar pelo início. Primeiro lugar e o vereador da Lalana é nosso testemunho. Nós denunciamos aí nessa tribuna que afirma que venceu a licitação não tinha sequer um caminhão menos muito menos máquinas. Ela terceirizou e a outra voltou a terceirizar também parte da obra. Se eu escutei muito bem vossa excelência vossa excelência falou o seguinte que o projeto original foi alterado. Mas depois de tantos anos um projeto ser aprovado e alterado com todos os erros que vossa excelência está apontando e que nós já apontamos alguns anos atrás é lamentável. Com certeza. eu não sei se o senhor percebeu a qualidade da paventação existente hoje ali. A anterior era muito melhor. Sim. O senhor e o vereador Patrick que moram naquela região da cidade são sabedores que simplesmente meu caro vereador João do rádio o projeto esquecer de fazer a parte elétrica desta obra e fizeram também aquela passarela vereador Pedro não sei a quantia de dinheiro que foi investido ali que não serve para absolutamente nada. Obrigado vereador. Obrigado vereador. Na verdade o primeiro projeto nós fomos lá no STG Fagundos os Reis com então na época o secretário Padilha com o projeto pronto que ficou exposto para a comunidade no mercado do São José do Mauro Tessaro por muito tempo o projeto que a comunidade queria que aprovou e posteriormente mudaram tudo e enfim não aconteceu o que nós queríamos. Bom, agora eu vou aproveitar esse minuto para fazer essa homenagem então para o STG Fagundos Reis o STG Fagundos Reis é a segunda entidade mais antiga de Passo Fundo é o Lalao Miranda os aeroportos que hoje não tem mais não temos mais aí Getúlio exatamente Getúlio Vargas aqui desculpe Getúlio Vargas e o Fagundos Reis então vou ler um pequeno histórico aqui depois vamos ver alguns depoimentos que estão aqui então quero também registrar mais uma vez a prendinha nossa que está aí prestigiando esse STG nossa prenda juvenil a Elisa e dizer também que a Daniela e a Gabriela foram prendas no STG Fagundos Reis patrão Paulo e a Gilda e o patrão Darcy e na época lá a gente também participou bastante do STG por esse motivo também que a gente vem resgatar um pouco a história do STG e dizer que o STG Fagundos Reis é o Centro de Tradição Gaúcha Fagundos Reis foi fundado em 22 de setembro de 1962 o nome da entidade foi escolhido em homenagem ao fundador e patriarca do município de Passo Fundo Joaquim Fagundos Reis seu túmulo está localizado nas proximidades da comunidade lá do bairro São José que abriga o STG na BR 285 quilômetro 290 local onde o mesmo Fagundos Reis residia e recebia os tropeiros que por ali passavam que passavam aqui por Passo Fundo o primeiro patrão do STG foi o tradicionalista Sebastião de Oliveira Machado porque a história do STG eles num grupo de pessoas que entenderam que tinha que ter um STG com o nome Fagundos Reis eles se reuniram e deram a ideia depois levaram um tempo para concretizar e fazer a primeira eleição que pelo que eu sei o primeiro patrão eleito foi o seu ximol é isto que foi a pessoa que foi eleita então já com a patronagem com a diretoria enfim mas naqueles dois anos então quando fundaram quando deram a ideia de criar o STG aquele grupo de tradicionalistas que entendiam que Passo Fundo para ser uma cidade tradicionalista era muito pouco do STG na época e daí fundaram então o Fagundos Reis o patrão atual hoje é o senhor Paulo que está aqui o senhor Paulo Sérgio da Rosa da Silva e o lema do STG é gaúcho aqui em qualquer chão sempre cultuando a tradição atualmente o STG mantém um quadro social de aproximadamente 1.200 sócios contemplando ainda a atuação de seus tradicionalistas nas seguintes invernadas invernada artística pré-mirim mirim juvenil adulta veterana e xirua além de um grupo folclórico denominado alma pampiana bem como a invernada campeira e mais dois quadros de laçadores filiados à entidade esporadicamente são desenvolvidas oficinas temáticas ligadas às atividades tradicionalistas envolvendo desta forma os demais membros da comunidade interessados em aprender a nossa cultura tradicionalista contudo pelo lado social a entidade mantém crianças e jovens nas invernadas já citadas dando-lhes noções de civismo e o culto dos antepassados além disso o CTG institui a coleta de alimentos não perecíveis de forma espontânea pelos frequentadores da casa para posterior distribuir as entidades beneficentes o CTG Fagundo dos Reis é uma entidade que forma forma pessoas forma prenda que começam no CTG e depois despontam no cenário gaúcho concorrendo na sétima região concorrendo no estado e temos aqui hoje uma prova disso que eu vou dizer depois vai estar nos comentários das pessoas que vão falar ali mas nós temos o Darlan o Darlan da Silva que é filho do seu Darcy que está há mais de 15 anos como instrutor lá de ensinar as pessoas a dançar ensinar as pessoas cultivar as tradições e hoje juntamente com a sua namorada está lá na na Colômbia está lá representando o CTG Fagundo dos Reis representando o Passo Fundo representando a comunidade tradicionalista num festival representando o Brasil patrocinado pela UPF então diante de poucas pessoas sabem disso eu não sabia que ele estava lá que é uma pessoa lá do CTG Fundo dos Reis João dos Santos que está num outro país aí representando lá na Colômbia o Rio Grande do Sul Passo Fundo que é o mais importante então meus parabéns à entidade a todos que estão lá as prendas quem está se dedicando quem está preparando os futuros jovens que vão continuar pela frente e nós não podemos esquecer daqueles que deram a ideia que fundaram todos os patrões eu não tenho aqui todos eles mas por exemplo vamos lembrar do Neri Vieira um grande acordeonista que a gente lembra que por várias oportunidades foi patrão do CTG também enfim a todos aqueles que passaram uns fizeram mais outros fizeram menos mas enfim o CTG está lá que agora logo vai estar de cara nova então eu quero assistir agora alguns depoimentos aqui para vocês também conhecerem mais a história do CTG Fagundes dos Reis o CTG Fagundes dos Reis para mim ele tem a história mais bonita de fundação dos CTGs porque ele nasceu no dia do Gaúcho no ano de 1962 no extinto CTG Getúlio Vargas o qual tinha um grupo de amigos que estavam conversando depois de um desfile do dia 20 de setembro e um morador que estava aqui Darcy Floriano que era de Bagé ele comentou que Passo Fundo era uma cidade grande para ter apenas dois CTGs e aí mais ainda que era um absurdo não terem uma entidade com o nome do nosso fundador e aí ele cogitou a possibilidade de criar um centro de tradições gaúchas com o nome do fundador da nossa cidade aí eles combinaram uma reunião no dia 22 de setembro do ano de 1962 na rua Benjamin Constante para cima do Juvenil do clube recreativo então o que foi acordado naquele momento eles conversaram eles fizeram alguns debates sobre como que seria importante a fundação de um CTG e depois de alguns acordos eles chegaram a um consenso e aclamaram o senhor Sebastião como primeiro patrão aí ficou fundado então o CTG Facundo dos Reis no dia 22 de setembro do ano de 1962 mas o CTG não saiu do papel ele levou mais dois anos para que pudesse sair do papel e um dos principais responsáveis por sair do papel o CTG foi o senhor Aldino Schmitt que ele sempre cobrava do senhor Joel Antônio da Silva Schmoll a fundação do CTG ele na época usava um termo tocar flauta ele tocava flauta no senhor Joel e dizia e aí seu Fagundes muitos fandangos animados aí o senhor Joel Schmoll uma ocasião que teve a IFRICA que estavam reunidas aqui em Passo Fundo várias autoridades ele promoveu um almoço um almoço grande para engalhar fundos para fundar realmente a entidade e ele conseguiu na época tínhamos o senhor Menegás que era o prefeito e o Meneghete que era o governador e outras autoridades e cada um fez alguma doação aí o senhor Joel ele doou um pouco de telhas a planta do CTG o formato de quero quero que é a ave símbolo do Rio Grande do Sul e tinha um terreno que foi doado lá na Vera Cruz como túmulo do nosso fundador no caso do nosso fundador da cidade ficava no bairro São José eles fizeram uma permuta e aí então trocaram o terreno da Vera Cruz pelo terreno do bairro São José aí quando fizeram vários eventos naquela época eles faziam matinês tudo para ter fundos o primeiro patrão eleito foi o senhor Joel Antônio da Silva Chimol ele também criou o lema do CTG gaúcho aqui em qualquer chão sempre cultuando a tradição também foi o criador da bandeira na época poderia ter as cores do Rio Grande então tinha as cores do Rio Grande no centro o finado Fagundes dos Reis aí depois teve um decreto que saíram as cores da bandeira do Rio Grande do Sul ficou vermelho e amarelo que mais tarde a neta do senhor Joel Antônio da Silva Chimol a senhorita Joelma Pauline Chimol Meote que foi primeira prenda do CTG Fagundes dos Reis e primeira prenda regional diagramou a bandeira que é bem importante e mais tarde a Joelma Pauline se tornou prenda do estado do Rio Grande do Sul não pela entidade Fagundes dos Reis mas sim pela entidade Lalao Miranda o primeiro patrão então foi o senhor Joel ele por questões de família ele se ausentou quem assumiu no lugar dele foi o senhor José Oruella e o senhor José Oruella foi que inaugurou o CTG Fagundes dos Reis o CTG Fagundes dos Reis fica no bairro São José e foi fundado em 22 de setembro de 1962 deste período Darcy se orgulha de comandar o CTG por quatro oportunidades para mim foi uma coisa assim excelente dizer que a gente possa estar como se diz aqui trabalhando por uma entidade tudo a gente trabalhando gratuitamente porque é assim que se faz uma patronagem mas nos dedicando ao máximo são quatro gestões que eu estive aí conseguimos cumprir com a nossa missão e vamos passando para frente já que nós estamos há mais de 30 anos aqui dentro não sendo patrão mas já participando de todas as patronagens ou no Conselho de Vaquianos ou nos outros cargos da patronagem e a gente está sempre aí disposto a colaborar ajudar e fazer com que a nossa entidade cada vez seja mais destaque no cenário do Rio Grande do Sul Patrão na década de 70 Carlos lembra sua passagem como um grande aprendizado numa época difícil mas ao mesmo tempo de fartura administrar com escassez de recursos é uma época muito difícil principalmente na locomoção do centro até o bairro não existia rodovia asfaltada era tudo chão aliás o calçamento aqui na Avenida Brasília e até a ponte onde está a prefeitura hoje e não existia luz elétrica era candeeiro lampião também a água era de poço e por outro lado era uma época de farturas nunca se pediu nada para ninguém sempre tinha lá várias cabeças ligadas lá 7, 8, 9 várias cabeças ligadas lá por doação que as pessoas nós ofertavam foi assim uma aprendizagem muito grande e uma grande escola que a gente teve e o atual responsável pela entidade é o Paulo que já acumula a terceira oportunidade na patronagem não deixa de ser um desafio qualquer um que esteja como patrão numa entidade mas graças a ajuda ao companheirismo da patronagem os laçadores envernadas essa companheirada toda aí nos ajudando nós conseguimos ir tocando para diante logo na entrada do CTG um busto em madeira apresenta o patrono Joaquim Fagundes dos Reis em seguida vemos o hall de ex-patrões as prendas também ocupam lugar de destaque na entidade mas o que chama atenção é a quantidade de troféus conquistados em mais de meio século de história nós temos orgulho de fazer parte dessa entidade tradicionalista e principalmente por eu ser o diretor artístico da entidade nós acompanhamos nossas invernadas na 24ª região 14ª e conseguimos num só rodeio trouxermos 28 troféus temos muitos destaques nos nossos churiadores nós temos as meninas que declamam temos vocalista e nossas invernadas artísticas Pré-mirim mirim juvenil elenco adulto e a nossa invernada de Chiru é que trouxeram todas as premiações para a nossa entidade e para 2018 o projeto é trocar o telhado do CTG a verba para o material já está garantida nós pretendemos em meados de janeiro trocar definitivamente esse telhado claro que é muito trabalhoso mas já temos aí o material todo adquirido o aluzinco será de aluzinco e só nos resta agora comprado a ferragem já temos negociando com uma firma vai ser um pagamento praticamente à vista e depois nós teremos então a outra questão que é a mão de obra mas aí nós vamos deixar que chegue chegue a época para ver como é que nós vamos negociar pela história e pelo aniversário de 55 anos o CTG Fagundes dos Reis recebe uma homenagem da Câmara Municipal a iniciativa é do vereador Pedro Danelli primeiramente até porque moramos na região aqui e eu também frequento seguidamente o CTG e as minhas filhas foram prendas aqui do Fagundes dos Reis e o nome do CTG Fagundes dos Reis leva o nome do nosso patriarca Joaquim Fagundes dos Reis que logo adiante aqui do CTG tem a sua sepultura na entrada e passo fundo então nós achamos interessante por ser um CTG que hoje está em atividade passando os rodeios passando de todos os eventos tradicionalistas trazendo vários prêmios para o passo fundo e sendo um CTG o segundo mais antigo passo fundo comemorando 55 anos nós achamos entendemos que era interessante fazer essa homenagem do nosso grande expediente para que as pessoas relembrem a história do CTG para que a patronagem conte um pouco da história do CTG e para aquelas pessoas que estão aqui hoje frequentando as invernadas que estão frequentando os jovens que estão frequentando aqui o CTG também nós conseguimos resgatar a história para eles também levar adiante essa história esse CTG que com certeza como disse leva o nome do patriarca de passo fundo e é muito importante a gente lembrar das entidades porque essa entidade existe até hoje porque alguém fundou tempos atrás 55 anos atrás e hoje existe uma patronagem o seu Paulo que é o patrão hoje o Darcy que já foi quatro vezes patrão e outros patrões que passaram por aqui que fizeram essa história do Fagundo dos Reis bom pessoal essa aí é uma pequena e grande história desse CTG que a gente poderia até falar mais coisas né seu Paulo estava chovendo aquele dia seu Darcy tem lá o túmulo do Fagundo dos Reis nós estamos trabalhando para ver se a gente faz alguma coisa lá com o município atrás da cultura e faça um espaço que as pessoas podem lá ver deixar alguma coisa escrita lá para os alunos para as nossas crianças saber quem foi Fagundo dos Reis saber o nosso ano passado criaram o passo fundo fizeram por passo fundo por isso que nós estamos aqui hoje alguém lá atrás pensou em nós e nós temos que pensar nos que estão vindo agora pela frente pois não vereador boa tarde vereador Pedro Daniele parabéns pelo seu grande expediente e por estar homenageando esta entidade que leva o patrônio da nossa cidade CTG Fagundo dos Reis quero aqui saudar o patrão Paulo Sérgio também o nosso sempre patrão Darcy nossa coordenadora Gilda Galhazi e não poderia me ocultar e vir aqui dizer algumas palavras para homenagear os 55 anos desta querida entidade pois não e a gente também fez parte já desfilei no 20 de setembro com meu filho então para nós é um orgulho uma satisfação também apresentei programa de auditório quando trabalhava na Rádio Planalto com o programa Juventude e Tradição então tem uma linda história o CTG Fagundo dos Reis então aqui quero deixar a minha homenagem nesta data tão especial que o CTG está trançando mais um tento no laço grande da vida que tem a vida longa este CTG gaúcho em qualquer chão mas sempre cultuando a tradição parabéns Fagundo dos Reis obrigado vereador já lhe passo Juizinho já lhe passo só um minuto eu quero também registrar a presença do nosso Gaudeli gaúcho está lá o seu Darcy lá sempre vestido de peão o seu Pedrinho lá o Rodrigues que é um grande tradicionalista que está sempre pichado andando pela cidade isso é bom e também quero também patrão do Darcy dizer o nome da namorada do seu filho da Lan que está lá que eu não citei aqui que é a Tamara Machado que está representando a nossa querida passo fundo pois não João nosso colega vereador boa tarde vereador Pedro Danelli quero parabenizar o senhor pelo seu grande expediente pessoa sempre preocupada não só com a comunidade do bairro São José mas com toda a comunidade passo fundense e hoje também em especial homenageando os 55 anos do CTG Fagundos Reis CTG Fagundos Reis que é o orgulho da nossa terra antes eu gostaria de saudar também a nossa coordenadora da sétima região tradicionalista senhora Gilda Galeazzi parabenizá-la pelo grande trabalho que ela vem fazendo frente a essa entidade e para nosso orgulho também aonde a gente passa a gente que viaja por esse Rio Grande tocando bailes e festas e shows as pessoas comentam no meio tradicionalista que a dona Gilda Galeazzi é uma é uma grande é um grande nome para suceder a grande cúpula lá do do MTG do estado então para nosso orgulho aqui em passo fundo a gente ouve essas palavras de pessoas e a gente fica orgulhoso então parabéns dona Gilda Galeazzi e gostaria de dizer também que o CTG Fagundo dos Reis além de ser uma entidade importante para nós ela é uma entidade que dá muito importância para o artista de baixo porque dá oportunidade para as crianças dançar nas invernadas os campeiros participarem das provas campeiras enfim e lá forma cidadãos eu tenho orgulho de ter participado em 1988 do rodeio internacional de Passo Fundo onde fui campeão internacional de trovas representando essa entidade tradicionalista a decisão foi contra o maior trovador de todos os tempos do Rio Grande do Sul Pedro Ribeiro da Luz aliás a única derrota do Pedro Ribeiro da Luz foi naquele rodeio para mim e eu fico muito orgulhoso de ter representado essa entidade tradicionalista que me deu essa oportunidade e dá oportunidade para os conjuntos da nossa terra valoriza a gente da casa e isso é importante demais então parabéns vereador obrigado vereador João Santos com certeza vossa excelência com grande traição na lista não poderia deixar de dizer essas palavras maravilhosas para o CTG pois não é um presidente Pedro Danelli quero parabenizar a vossa excelência pelo seu grande expediente em especial trazendo o tema dos 55 anos do nosso CTG Fagundes dos Reis um CTG onde me criei dentro dele juntamente com o senhor muitos anos quero aqui saudar o Patrão Darcy e o Paulo que estão aqui que tem levado o nome juntamente com a sua patronagem com seus parceiros e amigos dentro do CTG o nome do bairro São José da nossa comunidade e também do CTG Fagundes dos Reis muito lá trabalhamos em conjunto para ajudar o desenvolvimento do bairro mas sempre lembro-me que quando o presidente de bairro o vereador Pedanelli as primeiras reuniões que fiz sempre foram dentro do CTG sempre de portas abertas então parabéns a vossa excelência pelo sistema parabenizar a patronagem do CTG o Patrão Darcy e o Paulo pelo trabalho que realizam e esperamos continuar com o nosso CTG Fagundes dos Reis cultivando a nossa tradição nossa cultura obrigado vereador obrigado presidente sabia que o vossa excelência também ia usar a palavra e deixar essas palavras maravilhosas para o CTG eu gostaria de ter agora 10 segundos aí para será a sessão para entregar um diploma aí para a entidade para guardar lá no quadro lá da entidade promover a leitura do diploma de honra ao mérito que vai ser entregue pelo vereador Pedanelli estado do Rio Grande do Sul município de Passo Fundo câmara de vereadores honra ao mérito a câmara municipal de Passo Fundo confere o presente certificado de honra ao mérito ao CTG Fagundes dos Reis pelos 55 anos de fundação ocorrido no dia 22 de setembro de 2017 conforme iniciativa de autoria do excelentíssimo vereador Pedro Danelli Passo Fundo 11 de dezembro de 2017 assina o vereador Patrick Cavalcante presidente presidente eu gostaria que chamasse todo o pessoal dos Fagundes que estão ali e foram prendas e esse prendo também sessão está suspensa nesse momento para que possamos realizar a homenagem Gilda 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 Obrigado. 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 Obrigado.